Sabe que o vídeo reclamação é o momento aqui que a população tem pra mostrar de fato o problema que tá incomodando aí no seu bairro e a gente vai atrás de melhorar a nossa cidade, é um trabalho conjunto. Vamos ver o seu aparecido, Neto, lá na Balbo. Ele tá mostrando pra gente a situação de um ponto de ônibus que é bem próximo a uma igreja, inclusive, ali muito frequentado tanto pela comunidade da igreja como pelos moradores ali do bairro. É na rua Osasco. O seu aparecido tá um pouco apreensivo com a situação do ponto de ônibus lá. Vamos ver. Pois é, o seu aparecido, pode falar. Neto, tem um ponto de ônibus aqui perto da igreja da Balbo, na rua Osasco. Ele tá caindo. E tem gente que tá sentada embaixo, mas tá pergoso machucar a pessoa. Mandar a prefeitura tomar a sua divina providência. Falou? Pelo amor de Deus, já a pessoa tá esperando o ônibus e vem um ponto na sua cabeça? Hã? E nem é de interrogação, é um ponto de ônibus vem na sua cabeça. Não dá, né? Risco aí, risco quem tá sentado, quem vai pegar o ônibus, risco o trabalhador, risco o criança. O seu aparecido tá mostrando a Rosasco, na Balbo. Ó como é que tá o ponto ali, rapaz. Tem um matinho crescendo também, né? Tá enferrujado, né, Neto? É, tá com medo. Você senta ali e dá uma balangada aqui em Piracicaba, te fala, né? Balanga. Não é balança, é balanga. Balanga. Dá uma balangada ali, você se cai e machuca. Tá certo, seu aparecido, te chamando atenção. Quem que é? Semutran, que toma conta no ponto de ônibus? É Semutran. Sim, Neto, mandamos pra comunicação da prefeitura. Tá encaminhando? Que provavelmente vai encaminhar. Já encaminhar. Então tá bom, ó. Semutran, já tô dando um toque aqui. Secretaria de Trânsito e Transporte da cidade de Piracicaba. Tem um ponto de ônibus que tá malangando, rapaz. Aí você fica assim, ó. Hã? Não é um perigo isso, né? Se essa chuva que tá caindo no Gilda virar de direção e vier pra cá, ó, esse ponto vai pro chão. E aí o pessoal entra ali debaixo pra se proteger da chuva. Olha que perigo, gente. É na rua Osasco, no bairro Balbo. Só aparecido. Tamo reclamando já com a prefeitura pra ir consertar esse ponto de ônibus o quanto antes, viu? É a reclamação do morador aqui. A população tem voz e vez. Vídeo reclamação. Vídeo reclamação.